Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 t A balada doidinha pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, o torcantinho já bombou No Nordeste as minas falham e o herão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com o João Lucas que vai ser eu quero tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma abraça sensual, a mulher já pegou Tem minas explodiu, o tocantinho já mamou No nordeste a mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchá 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 Tchá